Música Estou bem contente de participar do torneio aqui na minha cidade, Novo Hamburgo O torneio está bem organizado, as quadras foram todas reformadas pelo clube É o clube que eu jogo desde pequeno A gente sempre participa do campeonato de sênios Chegamos aqui segunda-feira, estamos aqui jogando, muito bem recebidos no Rio Grande do Sul, sempre Adoramos jogar no Rio Grande do Sul Quanto ao clube, é maravilhoso, também não tenho nada contra A gente foi muito bem recebida na cidade, no clube Música Eu tinha essa vontade de ver como é que era, né, jogar os ITF Eu, um amigo meu, Eduardo Peixoto, que é da categoria 60, já participa há muito tempo E sempre comentava comigo, e eu estou gostando muito Eu joguei com o Nico, ele joga demais, né, a bola é muito pesada E estou achando interessante a experiência de poder jogar com pessoas de um nível mais forte, mais alto Estou aqui com meus filhos, tem um parquinho ali para eles, uma estrutura aí que deixa a gente bem à vontade Bem completa, né Eu vim de Uberlândia, né, não sou de lá, mas defendo o clube, praia clube, belo clube Já fizemos dois brasileiros lá, muito bonitos Aqui é a primeira vez com o Vengra, tá tudo bem A chuva trabalhou um pouco, mas ainda bem que tem duas cobertas No ranking brasileiro, eu estou há vinte e poucos anos, hein Eu mudo de categoria de faixa e estou sempre em primeiro Agora estou em segunda, mas vou caminhando até as pernas aderem e ainda vou querer jogar algum tempo